Chegaram no local, o Ciate foi pra lá, viaturas do SAMU também. Mas o homem já estava morto. Foi morto pela companheira, hein? Os vizinhos contaram pra polícia que os dois tretaram a madrugada inteira. Diz que foi discussão, diz que foi briga e hoje pela manhã a mulher teria pego uma faca e acertado a facada bem no peito. O Lucas de Jesus e o Wesley Lemos foram pro local cedinho e contam pra gente na reportagem. Vamos ver. A casa isolada. Correria para tentar salvar a vida do homem de 42 anos, atingido por uma facada. Socorristas do Ciate e equipe médica do SAMU estavam preparados, até com os cilindros de oxigênio. Mas antes mesmo de ser entubado, Rogério Pinto Correia não resistiu ao ferimento. A equipe de resgate já encontrou ele desacordado. Quando chegamos ao local já estava inconsciente, perdeu bastante sangue. Já estava ali sem respirar já há bastante tempo e veio a óbito. Os bombeiros acreditam que a única facada atingiu em cheio um órgão vital. Esse ferimento na região do tórax pode ter, claro que é só o ML que vai dizer exatamente, pode ter perfurado ali a pleura, causando a vazão do ar. Na hora que ele respira, inspira o ar, ao invés dele ir para os broncos ali do pulmão, ele acaba extravasando para fora do corpo. Devido a essa perda de oxigênio, todo o corpo entra ali em óbito. Falta de oxigênio para o coração, para o cérebro, infelizmente ele veio ao óbito mesmo. Segundo familiares da vítima, Rogério foi esfaqueado pela própria companheira. Eles relataram que o casal estava discutindo durante toda a madrugada. Um filho da mulher que estava na residência teria ouvido gritos de socorro. Mas, quando se aproximou, ele já estava ferido. Ela relatou que o indivíduo teria agredido ela, mas a dinâmica ali vai ser averiguada pela delegacia. Depois do ocorrido, a mulher passou mal e foi para a casa de uma vizinha. Ela foi presa em flagrante pela polícia. Mas, antes de ser levada para a delegacia, precisou ir ao hospital em uma ambulância do SAMU, para melhor avaliação médica. Ela encontra-se bastante alterada ainda, nervosa com a situação. Por isso, ela foi encaminhada ao hospital para atendimento. E, posteriormente, ela vai ser encaminhada para a delegacia para explicar os fatos. Segundo os bombeiros, a mulher estava com alguns ferimentos pelo corpo, levantando a suspeita que teria sido agredida. Ela tinha algumas escoriações pelo corpo, algumas lesões leves ali, né? Recusou o atendimento a princípio. Segundo testemunhas, eles estavam brigando, né? Já desde a madrugada, há bastante tempo. E veio a acontecer essa agressão. A faca usada no crime não foi encontrada. A casa fica no residencial Vistabela, zona norte de Londrina. Endereço conhecido dos policiais, que já registraram vários boletins de ocorrência de confusão no local. Tem várias passagens, vários boletins de ocorrência dela, de violência doméstica também, e de briga do casal. A delegacia de homicídios vai investigar o caso e testemunhas que estavam na casa serão ouvidas. O objetivo é apurar se realmente a mulher teria sido a autora da facada ou se outras pessoas estariam envolvidas no crime. A delegacia de homicídios vai comparecer ao local aqui e fazer, escutar todos os envolvidos que estavam aqui no local. Obrigado, Tenente Akemi, dando as informações pra gente desse homicídio registrado na zona norte. Não é comum a gente ver, é mais comum, ao contrário, né? O homem matando a mulher, mas em Londrina é diferente. A gente tem visto vários casos subsequentes de companheiras que matam o companheiro depois de uma briga. Misericórdia, gente. De qualquer um dos dados é triste demais. Meio dia 33, o povo tá participando.